Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Estamos felizes por estar aqui nesta noite E eu tenho certeza que você também está muito feliz por estar aqui nesta noite Porque você está na casa de Deus, amém? Você tem todo o motivo nesta noite para adorar Jesus nesta noite Você dá o seu melhor para Deus nesta noite, amém? Glória a Deus, vamos colocar-se de pé Convido a igreja para se colocar de pé Amém? Glória a Deus, vamos fazer uma oração Logo após as irmãs, com a oportunidade Vamos se embarcar, amém? Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso Mais uma vez Jesus, estamos aqui Para te adorar e bem dizer o seu nome nesta noite, meu Pai Jesus, venha Senhor através do teu Espírito Santo Ficar conosco, meu Pai Vai visita cada um que adentrar dentro deste templo, meu Deus Abençoa nesta noite, meu Pai E os louvores, as palavras, a pregação nesta noite, oh Deus Pai, agindo o Senhor nesta noite e na sua igreja Com o seu povo, ninguém pode impedir, amém? Glória a Deus Os irmãos, podem se assentar Se tu, minha alma, a Deus suplicas E não recebes, confiando fica Em suas promessas, que são muito ricas E infalíveis pra te valer Porque te abates, oh minha alma E te comodes, perdendo a calma Não tenhas medo, em Deus espera Porque bem cedo, Jesus virá E nem ter sede, por ti minha alma Espera, espera nele, com fé e calma Jesus de todos, Deus vale e salva E te abençoa, dos altos céus Porque te abates, oh minha alma E te comodes, perdendo a calma Não tenhas medo, em Deus espera Porque bem cedo, Jesus virá Verás em breve, as dores vindas No dia alegre, da sua vida Se Cristo dada, espera ainda Mais um pouquinho, e o verás Porque te abates, oh minha alma E te comodes, perdendo a calma Não tenhas medo, em Deus espera Porque bem cedo, Jesus virá Amém 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 Amém